E olha só, a polícia militar foi acionada, vem na três. No local, funcionaria ali um endereço, funcionaria um esquema de traficantes, refino de droga. Só que quando a polícia bateu lá, eita, 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 foram recebidos atiros. Vem pra cá, vem pra cá. Deixa eu falar com o tenente César Chicaroli, que tá aqui, pra falar sobre essa ocorrência e o desfecho dela. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Branquinho, boa noite a todos os telespectadores. Como é que foi o chamado? Exatamente, como você bem disse aí, recebemos diversas denúncias de que uma casa no setor Parque Amazônia estaria com intensa movimentação, e o que chamava a atenção é que não era uma casa alugada, era uma casa desabitada, e algumas vezes durante a semana, um indivíduo em um veículo de gol, de cor vermelha, frequentava esse lugar, ficava algumas horas, fazia muito barulho, o que chamou a atenção dos moradores. E diante dessas informações, as equipes foram checar a verossemelhança, né? Foram checar a veracidade dessas denúncias, e ao chegarem no local, se depararem com um indivíduo que no momento que avistou as equipes, correu para o fundo do imóvel, com o impunho de arma de fogo, atirou contra as equipes, não restando outra opção, se não revidar a injusta agressão. E aí, quem que era esse cara aí? Aí, posteriormente, foi feito o reconhecimento, através do documento, e era um indivíduo de altíssima periculosidade, com várias passagens, como homicídio, tráfico de drogas, porte legal de arma de fogo, roubo, e no local funcionava um laboratório de refino de cocaína. Lá existia prensa hidráulica, balança industrial, muito insumo, muita cocaína, muita maconha, além de arma de fogo. Ou seja, ele utilizava esse local aí para a prática do crime, para o refino de cocaína, e era o seu local de que ele fabricava e distribuía suas drogas. Uma verdadeira, que as imagens estão passando aí, Tenente Caroli, uma verdadeira fábrica, uma verdadeira indústria para o tráfico, e isso em plena região, ao meu entender, nobre aqui de Goiânia, que é o Parque Amazônia, coloca as imagens de novo, por favor, mais uma ocorrência que a Rotam chegou lá para prender, né? Só que aí ele entrou em confronto com a polícia, e aí a lei tem que prevalecer, e o policial tem que voltar para casa. E está aí a quantidade de droga, de insumos e de material dessa verdadeira fábrica do tráfico. E aí, depois, o que aconteceu? Posteriormente, todo esse apetrejo foi levado até a central de flagrância, né? Para que fossem tomadas medidas pertinentes à polícia judiciária. Como você bem disse, nossas ações são todas pautadas na legalidade, na proporcionalidade, no entanto, se o indivíduo atenta contra a vida do policial, a resposta tem que ser a altura. Muito bem, um abraço, Tenente Chicaroli, um abraço aí para todos os policiais de Rotam. As portas do CEA estão sempre abertas. Boa noite. Boa noite, boa noite a todos. É, rapaz, olha lá a quantidade de coisa, hein?